Oi Muito bem Dalton, boa tarde pra você e pra todos A segunda-feira já começou com uma situação de Maria da Penha sendo registrada aqui na central de polícia A situação aconteceu em uma residência localizada na rua das crianças, bairro Floresta, zona sul, aqui de Porto Velho Um casal de bolivianos acabou se desentendendo, a mulher acionou a polícia e a guarnição da Sargento Regina foi até o local Lá estava a mulher e também o Brent Alpires, os dois são bolivianos, porém já moram há um certo tempo aqui na capital De acordo com a mulher, os dois acabaram se desentendendo por uma suposta traição dela e então ele a teria agredido Os dois vieram aqui para a central de flagrantes, onde o caso foi registrado como Maria da Penha O Brent será apresentado ao delegado de plantão, que vai analisar a situação e tomar todas as medidas cabíveis As imagens são de Tafarel Silva, Micael Schumacher para o plantão de polícia Dalton